Uma rodovia aqui no estado de São Paulo, a que mais ganhou parte de pedágio, as praças de pedágio, em 2009, teria sido aquela que recebeu menos recursos. Que história é essa, hein? Uma disparidade inacreditável. A rodovia Marechal Rondon, que corta todo o interior de São Paulo, recebeu a maior quantidade de novas praças de pedágio. Oito no total da segunda fase de concessões do governo estadual. No entanto, as duas concessionárias que a administram foram as que menos investiram entre todas que assumiram estradas paulistas de dois anos para cá. Elas gastaram menos de setenta por cento do previsto. A Via Rondon, responsável pelo trecho oeste da rodovia, desembolsou sessenta e nove milhões de reais em melhorias até julho, apenas sessenta e um por cento do previsto. A Rodovias do Tietê, que cuida do trecho leste da Marechal Rondon, gastou setenta e seis milhões de reais, ou seja, sessenta e nove por cento, estimado por sua proposta original. Os resultados destoam do volume de investimentos das outras concessionárias, que gerenciando malhas rodoviárias semelhantes ou menores, injetaram entre cento e seis milhões e quatrocentos e oito milhões de reais, de oitenta a cento e sessenta e cinco por cento do programado. Está aí, portanto. Então, é uma situação que realmente precisa ser investigada, né?